O Quartas Dramáticas vem apresentando uma série de textos teatrais, hoje nós já somamos 32 textos teatrais e iniciamos agora um processo de um bate-papo com o dramaturgo. Hoje nós iniciamos um novo projeto aqui ligado ao Quartas Dramáticas, que já acontece há alguns anos aqui na Universidade de Brasília, no Instituto de Letras. Então a nossa ideia é propor leituras cênicas de peças e depois a discussão com o dramaturgo. A dramaturgia também ser considerada uma arte da escrita, o que de fato ela é. Estou muito feliz e honrado de ter sido chamado para cá. As personagens foram construídas de forma coletiva, a gente foi dando pitaco, palpites. O André também ajudou bastante nesse processo com o texto, mostrando características desses personagens dentro do texto. A construção foi de uma forma colaborativa. Peguei a disciplina, descobri que tem leitura dramática, que é uma coisa que me interessa muito, para descobrir textos de novos autores, textos de autores brasileiros principalmente, porque a gente trabalha muito pouco com autores de fora. e isso é o que mais me deixa entusiasmado para apresentar. E é uma experiência bem diferente.